Olá, Repolho Roxo Games On Air, eu sou André, explicando um pouco mais sobre o game 79 Pompeii. Quantos finalistas estão no jogo? Bem, o objetivo do jogo é para escapar a cidade. Então, vamos falar sobre tipos de vitória. A vitória screen representa, em estilizada forma, a Roman crown of laurels. Diferentes combinações e animações de cores são usadas para caracterizar cada tipo de vitória. O primeiro tipo acontece quando o jogador chega ao final com menos de duas vidas extra. Isso significa que o jogador fez um erro em algum momento e não reacquire a vida perdida. Esse tipo é caracterizado por um crown of laurels oscillando em verde ou verde ou verde. O segundo tipo acontece quando um jogador chega ao final com duas vidas extra. A mesma quantidade que no começo do jogo. significa que o jogador não fez erros. Ou foi capaz de reacquire a vida que ele pode ter perdido. Esse tipo é caracterizado por um crown of laurels oscillando em shades de verde ou verde. O terceiro tipo acontece quando um jogador chega ao final com três vidas extra. Uma vida mais do que no começo do jogo. Isso significa que o jogador não fez erros e foi capaz de adquirir uma vida. Também, isso significa que o jogador foi realmente capaz de chegar ao desafio depois de ter feito um erro. que o jogador não fez erros. Reacquire a vida perdida e o terceiro extra. Esse tipo é caracterizado por um crown of laurels oscillando em múltiplos cores. O terceiro tipo acontece quando o jogador chega ao final, mas depois de ter encontrado um grafite raro no labyrinth underground. Esse grafite é uma inscrição sobre vinho e só pode ser visto no escuro. É um tipo especial de vitória. Não depende do número de vidas extra. Esse tipo é caracterizado por um crown de laurels oscillando em shades de viola que lembram a color de vinho. Além disso, existem dois endos de game não relacionados com o Escaping da cidade. Mas eles vão explicar no próximo vídeo. The Game 79 Pompei is available for free on the homepage www.repolirrosho.com The correct spelling is in the description below. Visit the homepage to play, leave a like and subscribe to the channel. Thank you and have you all a wonderful day. . 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